Um gam garnapata e namaha, sharara nangana usha. Quais são os sinais? Anota. Quais são os sinais adequados de uma boa digestão? A gente vai falar dos sinais adequados de uma boa digestão. A gente quer o agni. A gente vai falar dos sinais adequados de um bom sono, que é o nidra, que seja. Os sinais adequados de uma boa excreção. ou malar, ou apan, o que seja. A gente precisa saber dos sinais adequados de cada uma dessas coisas, porque é a partir delas que tudo é construído. Então, sinais adequados de uma boa digestão. Fome certa na hora certa. Isso significa, via de regra, no contexto que a gente está conversando aqui, que a tua principal fome do dia é na hora do almoço. E você não tem nenhuma fome estuporada em algum lugar que você fica louco por um chocolate. No geral, isso vai significar. A principal refeição do dia é o almoço. Segundo principal refeição do dia, a hora do Ayurveda feliz. E se for necessário algum café da manhã de jejum, ou algum jantar, eles são relativamente terciários nessa conta. Então, fome certa na hora certa vai tender a significar duas coisas. Almoço como principal fome, Ayurveda feliz como fome secundária, café da manhã e dia de jejum como fome terciário. Só como um contexto geral, no sentido de que a gente não é obrigado a tomar café da manhã se não tem fome. Ok? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante de um bom Agni é que a gente, quando come, a gente senta para comer, a gente está com um bom apetite durante toda a refeição. A gente não enjoa da refeição, a gente não tem nenhuma sensação do tipo cansou na comida. Sabe? Tipo, põe-se no prato e depois aquilo parece que parou pode funcionar. Então, o primeiro é fome adequada, o segundo é apetência adequada. A apetência que a gente está definindo como processo enquanto você está comendo. E o terceiro aspecto disso é você ter uma digestão adequada. E esse é o aspecto central dessa parte. Digestão adequada significa você comeu feliz porque estava gostoso. Ok? Enquanto você estava... Depois que você parou de comer, aí começa o que a gente está chamando de digestão. Tá? Fome é antes de mastigar, apetite é durante mastigar e digestão é depois de mastigar. Parar de mastigar. Nesse processo você não tem gases. Você não tem queimação. Você não tem empachamento. Você não tem estufamento. E atenção, cuidado agora. Você não tem nenhum sono excessivo e nenhum emburrecimento generalizado. Você continua sendo uma pessoa que sabe teu nome e não está dormindo. Porque as pessoas falam assim ah, não é normal fazer uma siesta depois do almoço, etc. No contexto do Ayurveda isso não é saudável. saudável, eventualmente, é você fazer uma siesta antes do almoço. Não tem aquele papo que a sobremesa vem antes do almoço. No Ayurveda, a siesta vem antes da sobremesa. Ou seja, depois do almoço não é para você ficar cansada. Não é para você ficar com sono. Não é para você ficar letárgica. Ok? E nenhum desconforto digestivo. Você não precisa estar querendo correr uma maratona. Tá? Mas você tem que estar suficientemente desperto. Não estou falando para você fazer uma prova de matemática de Olimpíada de matemática. Mas você tem que saber quanto é 2 mais 2. E não aquele estágio pós-feijoada. Ok? E nesse sentido, nenhum desconforto digestivo. Nenhum desconforto digestivo é aceitável no Ayurveda como normal. Mas, sono e letargia também não é aceito como normal. Eu acho que a gente já falou disso na última sessão. Quando você terminar o almoço, uma boa regra é você tira as mãos não apoia em nada e levanta e se sentir leve, sem grunir. É um bom sinal de que aquilo ali está funcionando bem. Se você sentiu que você ficou pesada, caminhar um pouco. Sim. Então, tudo bem. Essa parte de levantar depois do almoço é um teste do Bob Marley. Ok? Namastê. Tudo bom. E um outro aspecto que é importante é se você se sente cansada, se você se sente com sono, você sai para passear um pouco. Passear um pouco em 5, 10, 15, 20 minutos. Onde você eventualmente está varrendo casa, etc. Ok? Então, dessa forma, a parte 1 do nosso sistema de entender o que é um Agne bom. Ok? Fechamos o aspecto do Agne, os sinais adequados. Qualquer coisa fora disso é problema, vai deixar a gente com problema em algum momento, com doença em algum momento. da tríete, do Agne, Nidra e Apana. Esse é muito importante, porque no geral as pessoas acham que sentir sono depois do almoço é super comum. Não tem o que fazer, é só tomar café. Certo? E tudo aquilo que a gente conversou na primeira sessão tem a ver com a ordem da alimentação e a vida, etc. Tá? Dois, Nidra. Quais são os sinais de um sono adequado? Sono, Nidra não é só sono no contexto que a gente está chamando, mas é processo de restituição fisiológica. Então, sempre que você para e atenção, descansa, você deve sair rejuvenescida. Ok? Você não precisa acordar com 15 anos a menos, se acordar é ótimo, é bem-vindo. Mas a ideia é que não importa exatamente quantas horas você dormiu. Importa o quanto as horas que você dormiu te rejuvenescem. Ok? E quais são os sinais adequados de um sono bom? Você vai dormir gostosinho, anota, gostosinho, e você acorda, como eu lembro aqui de pipa, de boa. Você acorda leve e bem disposto. Qualquer coisa diferente disso demonstra um Nidra inadequado. Ainda que para a gente meditação também seja considerada uma forma de Nidra, alguns tipos de atividade tipo o Tai Chi em um certo grau também são algumas formas de Nidra, mas o ponto central é que não é só seu corpo que está sendo avaliado no Nidra, a tua mente também. Então, quando você acorda, sua mente deve estar afiada, que nem quando você senta para meditar e depois de meditar você sente que a sua mente está mais coerente, convergente. para isso tem toda aquela orientação do como dormir bem, higiene do sono, etc e tal. Mas, essa ideia de acordar pesada, ou acordar cansada, ou não acordar, tinha uma frase lá do Bob Dylan que é o homem de sucesso é aquele que acorda pulando da cama. Não precisa ser tão vato assim, mas a ideia é que a gente deve acordar radiante. Radiante é uma palavra boa que nem Súria, que nem o Sol. A ideia do Ayurveda é que é natural do ser humano a acordar radiante, feliz de que a existência continue existindo, feliz que o Sol continue ali. Qualquer mau humor ao acordar já não é um sinal de um Nidra bom. Qualquer sensação de letargia, não estou te dizendo que você precisa acordar que nem um The Flash, mas você tem que acordar como se fosse, digamos assim, como você se sente no geral, do conceito que a gente tem de hoje em dia, alguém duas, três horas depois que você acordou, esse grau de leveza, esse grau de funcionamento é o ideal do processo de acordar. Está claro? E você pode até falar, pô, não acontece isso todo dia, mas a ideia é, a gente tem que ver quando isso acontece, o que a gente fez. Para começar a entender, por exemplo, aquela metodologia lá da cabana feliz de uma vez por semana você ir dormir com o pôr do sol, acender luz, acordar lá no meio da madrugada e ficar fazendo yoga e tal, é para mostrar que o conceito védico de acordar, no geral, está umas duas horas antes do sol nascer. É nesse lugar que isso tem de acontecer. Mas isso é aos poucos, ok? Não é do tipo, amanhã, você vai ter que acordar quatro da manhã. Aqui é toda aquela história do Brahma Morruta e tal. Podemos passar para o conceito de evacuação adequada à pana? Bom, a gente já vai chegar lá. Eu só quero que você saiba quais são os objetivos centrais desse primeiro momento. esse primeiro momento é você saber muito bem essas três coisas. Agora a gente está chegando na terceira. O que é uma evacuação adequada? É você ir no banheiro com uma boa vontade de evacuar. Você evacuar gloriosamente, ok? Prazerosamente. E o que ficou lá embaixo foi um bolo fecal bem formado que não esfacelou na água, etc. que não sai com nenhum cheiro horroroso. Ok? Pode sair com pum, mas pum fedido não é necessário. E principalmente você não teve que se limpar. Porque ele não te sujou. Ok? Então, uma evacuação adequada do ponto de vista do Ayurveda não suja. um xixi adequado no ponto de vista do Ayurveda impede que você tenha qualquer tipo de inchaço. Inchaço muitas vezes se percebe no pé que você aperta assim e fica você aperta e ele fica a marca do dedo. Ok? Ou o anel sabe como é que é? Ou o anel que não sai. Tudo bem. Mas você não precisa ter problema necessariamente com a urina. Você pode ter problema só com a menstruação, só com o suor, só com o cocô. Ok? Não é que todo mundo precisa ter problema com as três áreas, mas a gente precisa saber disso como um conceito do que a gente precisa saber observar. Inchaço não é normal. A outra coisa é CC não é normal. Lembra da perspectiva do Ayurveda a gente não deveria ter CC. O que significa que fazer atividade física de manhã cedo a não ser que você mora num lugar muito frio tende a evitar que você fique empurcalhando teu plasma teu sangue. E a ideia do Ayurveda eu disse que você não deve eu não disse que você não deve feder. Eu disse que você não deve ficar com CC. Ou seja, a ideia do Ayurveda é que de manhã cedo você deveria fazer sudação ou através de atividade física ou através de oleação e banho quente etc. A ponto em que você jogasse o fedor pra fora através do suor. E ainda que o suor não seja exatamente o apana que governa a gente aqui meio que grosso modo porque vai entrar a menstruação também a gente fala que o ou é malasca e são excretos ou é o apana o ponto que a gente está falando é cocô xixi suor e se for o caso menstruação que a gente já vai chegar agora. Ok? Então essas três coisas essas três excretas independente se é homem ou mulher qual é a idade todo mundo tem que prestar atenção nisso e no caso das mulheres em estado em idade de menstruação pro Ayurveda a menstruação ela deve ser sem qualquer sinal de TPM e sem qualquer cólica ou etc durante a menstruação eu não estou te dizendo que ela deve ser uma mulher maravilha escalando em malai mas o processo de menstruação ele deve ser tal qual relativamente a gente fica um pouco mais fraco quando a gente está com febre etc e tal e essa diminuição de força essa diminuição de fome essa diminuição de vontade de fazer coisas tal qual a gente fica no estado febril teoricamente o processo menstrual ele deveria ter uma energética parecida da gente precisar ficar quieto uns dois três dias que seja e isso não ter nenhum tipo de cólica nenhum tipo de inchaço nenhum tipo de neurose alimentar nenhum tipo de carência afetiva deveria ser um processo como se a gente ficasse uns dois três dias entre aspas cagando o sangue ou seja é um processo que a gente perde energia da mesma forma que quando a gente vai no posto tirar sangue doar sangue a gente fica com menos energia quando a gente menstrua a gente está doando sangue entre aspas para a terra de volta ok então não é um tempo para você ficar dando cabalhota para cima e para baixo ficou claro esses três aspectos do Agni a Nedra e a Pana ok quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado em Namaste para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá Namaste Shanti 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 Hari Om Amém.